Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena em honra a São José. Terceiro dia. São José, chefe da Sagrada Família. Glorioso São José, que gozaste durante tantos anos da presença e filial afeição de Jesus, a quem tivesse a dita de alimentar e vestir, juntamente com Vossa Santíssima Esposa, eu vos suplico, me alcanceis o dom inefável de sempre viver em união com Deus, pela graça santificante. Obtende também para os pais cristãos a graça do fiel cumprimento de seus graves deveres, de educadores e aos filhos, o respeito e a obediência, segundo o exemplo do menino Jesus. Amém. Rogai por nós São José, chefe da Sagrada Família. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de Vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal, a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor, sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu paz solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém.